Quem estava obrigado a entregar a declaração e não fez até o fim do prazo como muitos contribuintes ainda podem realizar a entrega da declaração, mas a partir de agora sujeito à multa, como explica a advogada especialista em direito do consumidor Bianca Caetano. Quem não entregou a declaração até 31 de maio de 2022 fica sujeito ao pagamento de multa e o cálculo da multa pelo atraso na entrega é feito da seguinte forma, se não há imposto devido, a multa é o valor mínimo de R$ 165,74. Se há imposto devido, a multa é de 1% ao mês sobre esse valor limitado a 20%. Por isso, a multa por atraso é bem mais salgada do que parece. Segundo a Receita Federal, a multa é gerada no momento da entrega da declaração e o contribuinte terá 30 dias para pagar. Já a pessoa que estava obrigada a declarar e não declarou o imposto de renda está sujeita a várias consequências, como nos conta Bianca Caetano. Dentre diversas consequências, como multa, processo administrativo e até prisão por crime de sonegação fiscal, inicialmente é feita a inclusão do CPF do contribuinte em uma condição de irregularidade, o que vai limitar a vida dessa pessoa, visto que não vai conseguir emitir um passaporte, tomar posse em um concurso público, fazer empréstimos, obter certidão negativa no caso de venda de imóvel e ainda ter problemas para movimentar uma conta no banco. O programa do Imposto de Renda 2022 calcula automaticamente o valor do imposto acrescido da multa, gerando DARF, documento de arrecadação, para pagamento no banco. Perder o prazo da declaração do Imposto de Renda não é o ideal, mas corrigir isso o quanto antes é sempre a melhor opção para o contribuinte. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.